E aí, meu povo, bem-vindo de volta à Scalish Nexus. Estava lá no mausoleiro do Sumerag, que fomos teletransportar para esse lugar. Engraçadinho. Lembrança das lutas. Opa, errado, talvez. E aí, meu povo, bem-vindo de volta. E aí, meu povo. E aí, meu povo, bem-vindo de volta. 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 Sim. E aí, meu povo, bem-vindo de volta. 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 O que é isso? Então, vamos lá. E aí E aí Pode ser bem, mas não tem que ir. Vou comer! Vamos lá. Quase o que você quiser? Não, não. Temos um bom dia. Não está tudo bem. Temos um pouco crescendo. Obrigado. Essa luta foi doida meu irmão, tão doido que eu vou até subir aqui meu mapa mental, não tem nem o que eu escolho. 5, só para lascar logo. 6, aumenta o número de objetos reunidos, peguei isso aqui. Certo, aumenta o número de objetos arremessados com RTA em XXRTA ou XXXRTA. Não precisa olhar para o mapa não, está bem aqui, na frente. Olha isso aqui, eu gosto de usar isso aqui, bacana. Eita peste! É que o Gema está com o Life lá em cima. Não precisa nem subir por causa do... Subir, encher meu Life que já está todo mundo no máximo. ... 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 Eu, eu! Eu vou te matar! Eu, eu, eu! Eu, eu! Agora, eu, 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 eu. Vem dali, foi... Ah, é, tá certo. É só olhar pra frente. Tá, 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 tá. Ixi, ele já apareceu a tela. Tá, tá, tá. 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 Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá.